Meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui a minha rocinha de berinjela. Eu plantei aqui 50 pés de berinjela. Eu plantei 50 pés porque não vendia menos de 50 pés, 50 mudas. Então eu fui obrigada a comprar os 50, plantei os 50 aqui. E agora eu estou feliz porque já está dando resultado, elas estão todas produzindo já. Olha uma berinjela aqui, olha. Que coisa mais linda. Tem outra ali, pequenininha. Tem muitas flores, olha a flor. Quantas flores. Que lindas. Produzindo. Tem umas aqui, tem pequenininha aqui, berinjelinha. Tem mais ali, olha. Tem outra ali. Está cheio de berinjela. Nossa, estou muito feliz com o resultado das minhas berinjelas. Olha quantas flores. Olha. Estão todas florindo. Cada flor dessa é uma berinjela que dá. Nossa, que bacana. Que felicidade. É ver minhas berinjelas produzindo. Olha. Olha aqui, olha. Olha. Não dá para ver direito por causa do sol. Mas está linda as berinjelas. Gostei demais do resultado. Olha a outra aqui. Olha. A sombra atrapalha a gente de pegar elas. Olha. Coisa mais linda. Isso aí. Isso que eu queria mostrar para vocês. As minhas berinjelas. Colhi duas. Colhi essas duas aqui. Olha que linda que estão. Então, eu gostei demais do resultado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou do meu vídeo. Se inscreva no nosso canal. E dê seu joinha aí, tá bom? Um beijão a todos.